Inclusive com a Cátia de França. Foram muitas etapas nesse projeto e uma das etapas que é importante destacar foi esse processo também junto com os alunos das escolas aqui da cidade que puderam reconhecer esse espaço como um espaço que faz parte da história da cidade. Essa casa vem de um subdistrito aqui de Mariana que é um local que ainda não tem oficializado um reconhecimento de quilombo mas que traz toda uma característica inclusive está em um processo de luta para reconhecimento então é muito importante destacar Pense no nervoso E veio as águas Foi no estrão do mundo O lençol aquático Uma língua limpando os todos Tudo e o mundo Deus se fez peixe Quatro crianças Ele salvou Os quatro vedas As quatro raças As tranças De seus cabelos Deus E veio as águas Deus Tartaruga Na terra e na água A vida manifesta A coroa Na testa de Deus Rama-se Rama-rei, Rama-rei Krishna Jeová-judá Rama-rei, Rama-rei Krishna Orixá-la Rama-rei, Rama-rei Krishna Jeová-judá Rama-rei, Rama-rei Krishna Orixá-la Obrigada. E aí E o fume daquela montanha E se acertar ao avião Coelha do acumula sobre a grama Toda criança desnavora o mundo Como brincar lá fora na chuva do frio De casinha, cavaleiro de paz Todo ser humano precisa de um lar Um lugar que sendo confortável Toda criança desnavora o mundo Não aguarda chuva quanto poema Não aguarda chuva quanto tempo Não aguarda chuva quanto noite Não aguarda chuva quanto ameaça Se vem vindo forte a tempestade Perco medo em frente a fé Eu sei quem era Com essa minha tira na vontade Região onde tudo é surpresa Como uma flor mesmo no canteiro Que mastiga, que cospe como qualquer boca E estreitura como um desastre No tédio das quatro paredes No tédio das quatro estações Cada dia decorado nos jornais No tédio dos quatro pontos tarde Não aguarda chuva quanto ameaça Não aguarda chuva quanto simpatia Se ela nos pega desprevenido Não aguarda chuva quanto a covardia De erguer a cabeça menos por um dia Se você tem alma de borracha A mulher com pouco flácida Não ouça o que eu digo Não aguarda chuva quanto ameaça E não tem solução Tem solução pra esperar A ação dos pecados Tristeza não larga o sol Resortam restos desejos Flores e frutos do mar Por isso muito cuidado Queime de febre, não dobre Não quebre nunca, não borra, não borra Tristeza não larga o sol É meio tecorosa. É geração agora. É como, pô, penso que, né, devido à minha aparência geriátrica, que eu toco o reggae mesmo. Ele tá mais pra valsa, né, irmão? É que funciona. É maravilhosa! Ui, já ia acabar com isso. Lá, 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 ê, 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 e tudo lá, 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 lá. E serra a mensagem do amor. O céu, a terra, a planta, as cores, cores que perfumam dos amantes do caminho. Um certo boundo sou na�리o, fazendo muitos troglês. Das antenas de TV, vou fazer um pela rede Fui fazendo a colorida, pra pegar os pensamentos Que por aí vão voando, sem rumo com o tratamento Sem reparar meu de você As casas de cobertura, são do rico eu já sei Já puxam tanto pardo, se assobem nas alturas Pensando que assim se consola, são um bando de ganário O peso nova é da gaiola Tudo isso não faz inveja, pra quem venda do sertão Bicho de qualquer qualidade, soltinho na gridão Jardim na frente da casa, cantando num galho bem divino Eu vou embora daqui 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 Me mirando No fundo dos teus olhos Tô trilhando Tô trilhando O caminho que Deus me deu Eu vou embora daqui 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 O que é isso? O que é isso? Vem de palavra, gira no redor do sol E a insistência de quem sabe o que quer Vem Zé Ferreira com a roupa domingueira Vem em ter Dona Tereza E balada pra galceira Vem Zé Ferreira com a roupa domingueira Vem em ter Dona Tereza 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 Tem solução pra esperar a ação dos pecados Tristeza não larga o prato, resgatam o resto dos desejos Flores e frutos no ar Por isso muito cuidado Quem me desfebre não dobre Não quebre nunca, não morra, não corra atrás do passado Não sente o ponto final Não sente firme a picada Da melhor daquela, velha mela, da melhor folia Cada mulher que se encontra liberta Cada mulher que se encontra liberta No meio da praça O que existe aqui dentro? Viver que está o teto Tem força a ver Que é maravilha Tem força a ver Que é maravilha Tem força a ver Gente, as outras vão falar Vida me tem de um dedo pra embalar E o destino pra começar E cada ano que passa E cada batalha que eu venho O risco que não tem pra ganho De cada batalha que eu ganho Por isso que não vem da mão Eu, eu, eu Disputa na lenda de vida de morte A sorte na sala do menos foram No centro da rinha ele ganha história Na lenda de vida de morte Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Já chegou a hora de agradecer Porque não adianta Eu, eu, eu Eu, 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 eu Deve-se passar a resistência Eeeey Mas o amanhã de que vem tá me vendo Obrigado por tudo Ela tá aqui Isso mesmo Acabou de dizer aí Tá aqui com a gente entendeu Ela é absurda Ela é absurda Eu, 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 eu Eu, 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 eu É a sombra do povo do verão Que porta a seta anos Ainda é droga na boca dos olhos A cruz da volta de baixo Estendei a meu sorrindo Correndo pela rodagem 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 São quatro jogadores, nessa mesa, quem tá bem que tá na jogada São quatro jogadores, no desafio, no jogo da música e no jogo da música São quatro jogadores, nessa mesa, quem tá atrás, quem tá bem que tá no jogo da música Quero isso aqui O que é 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!